Estamos de volta e agora para falar sobre um assunto extremamente importante dos últimos dias. Na verdade, os ataques que foram registrados, as possíveis ameaças geraram medo, pânico entre pais, alunos. Mas um assunto que precisa muito ser discutido também é o comportamento de todas as pessoas, dentro e fora da escola. E para falar sobre esse assunto, eu recebo a psicóloga escolar, a Ana Paula Campos, que atua nessa área há muito tempo e vai poder nos orientar melhor. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Ana Paula. Muito obrigada, Janaína. É um grande prazer estar aqui. Espero poder contribuir com ideias e discussões. Com certeza esse tema, depois dessa necessidade da segurança, digamos, externa e até interna das escolas, começou a se olhar mais também para essa questão que é do comportamento. E principalmente os pais analisarem as crianças e os adolescentes, mas dentro da escola também. Como que você analisa esses últimos dias? Realmente teve muito pânico, muito medo. Sim, essa é uma questão interessante que você traz. Eu acho, primeiro agradeço o convite e a abertura do espaço para se falar sobre. Eu acho que o importante neste momento é que a gente converse e converse sobre boas práticas. Porque o que você coloca, principalmente dentro das redes sociais, o que é divulgado, são aspectos que causam e que levam ao medo, que levam ao pânico. Muitas vezes notícias não verdadeiras. Então, eu acho que é importante a gente trazer boas práticas e trazer, olha, o que nós podemos, então, fazer a partir disso? Eu acho que essa situação traz a possibilidade da gente pensar, Bom, o que a gente pode olhar, de que maneira nós vamos olhar diferente e para onde nós vamos caminhar? Eu acho que isso é o mais importante. É, porque, Ana, o seguinte, né? As pessoas cobraram muito segurança, né? E aí foi instalada câmera, botão do pânico, para, de repente, se caso acontecer, a polícia conseguir chegar o mais rápido possível. Então, eu acho que tudo isso é válido. Mas, o que a gente percebe, infelizmente, ou no Brasil, nos Estados Unidos, que lá ocorre com muito mais frequência esse tipo de ataque, é que, normalmente, ocorre por algum aluno ou algum ex-aluno. É isso que acontece mesmo, né? Sim, exatamente. Então, aí é importante a gente pensar, Bom, como está organizado esse espaço escolar? A segurança é fundamental, né? Sim, é importante ter segurança, sim, é importante ter segurança em todas as escolas, tanto dentro quanto fora. Eu costumo dizer que a escola, ela é o espaço dentro, é um espaço protegido, é um espaço seguro. Nós, pais, quando levamos nosso filho à escola, nós confiamos. Olha, meu filho está lá, ele está em segurança, tanto segurança física quanto psicológica. É um lugar onde a gente tem essa segurança. Então, sim, a segurança é fundamental. Mas, além da segurança, nós precisamos pensar, Bom, o que mais podemos fazer dentro desse espaço para a gente contribuir, para que esse ambiente seja o mais saudável possível. Então, dá uma orientação para a gente, né? Para os pais e também para os profissionais, que atuam principalmente com crianças e adolescentes, como observar, como detectar que existe algum problema que pode, de repente, acarretar a outros? Sim, isso é um problema bastante complexo, né? Não é assim, não é uma questão pontual, vamos olhar para isso e se acontecer isso, isso certamente vai levar àquilo. Não, eu acho que é, principalmente dentro do espaço escolar, aí cabe toda a equipe de gestão de professores, ter reuniões periódicas, ter conversas periódicas, ter o profissional que vai ter esse olhar, no caso, então, trago a questão da psicologia escolar dentro do espaço da escola para olhar e observar, Bom, o que está acontecendo aqui? Existe um espaço de escuta dentro dessa escola? Existe um profissional? Os professores estão atentos a quê? Olha, tem uma fala de violência, uma fala de discriminação, uma fala de racismo, o bullying, né? Que foi tão recentemente, é tão falado, que sempre ocorreu, mas ele está tendo um olhar diferenciado dentro da escola. De que forma a escola lida com isso? De que forma a escola resolve seus conflitos? Os conflitos, eles são inerentes ao humano, né? Mas eles precisam ser resolvidos, eles precisam ser olhados, eles precisam ser trabalhados, né? Para que o aluno se sinta como parte, não só o aluno, assim, como o professor. O professor também precisa deste cuidado, então, a escola é um espaço do cuidado. E aí, sim, ter os profissionais necessários, importantes e fundamentais, para que tenha esse cuidado com o homem. É uma sensibilidade e também a capacitação para estar pronto para agir nessas situações e saber como conduzir. Exatamente, exatamente. Então, hoje, as redes sociais trazem um discurso, né? O que a gente chama de discurso de ódio, discurso da violência, discurso do negativo, muito mais do que o contrário, né? Do que um discurso para a paz, né? A gente tem que trabalhar buscando um discurso para a paz, para o positivo, para o que pode ser feito de bom, as boas práticas dentro do ambiente escolar, no caso da escola, né? E não trazer o holofote para aquilo que é o negativo. É, porque, inclusive, falando dessa questão do negativo, nós tomamos o maior cuidado também para não propagar todas as notícias, né? Tem que ter esse cuidado para saber se é realmente verdade, se é fake news ou não. Então, tem se cobrado muito, tanto dos profissionais, também da imprensa, com esse cuidado para divulgação, mas os pais, a sociedade também precisa tomar cuidado para não compartilhar tudo aquilo que recebe, né? Isso. E aí entra o nosso papel, né? Como mãe, como pais, né? De olhar e de ter esse olhar atento e de conversar. Então, eu estou olhando, eu estou conversando com o meu filho, o que ele está vendo na internet? Porque muitas vezes eles vêm com uma informação, eu falo, ah, isso daí é bobagem, ah, isso daí, não quero nem falar sobre isso. Não, vamos escutar o que eles nos trazem, né? Muitas vezes é fake news, sim, mas se eu já entro de antemão com a negativa, com o que ele me traz, ele já vai, bom, então nem vou compartilhar isso com a minha mãe. Não, vamos escutar isso, você acaba afastando, da mesma forma dentro do ambiente escolar, né? Vamos abrir esse espaço, essa escuta ativa, para que eles nos tragam a informação que está lá nessa rede social que muitas vezes a gente não tem acesso, mas que é importante a gente saber. Ótimo, orientação essa. Agora tem outra questão também que foi discutida agora, ah, mas eu vou invadir a privacidade no meu filho? Ah, mas como que eu abordo isso? Não, é estar atento de tudo, está acontecendo, o que seu filho está vendo, o que ele está acessando, e é a segurança, se você está cobrando a segurança, você também tem que ficar dentro de casa, trazer essa segurança, né? É diferente com uma criança pequena, com um adolescente, então o adolescente é muito mais na defensiva do que a criança pequena, criança pequena você tem muito mais acesso aonde ele está transitando, que ele está navegando, o adolescente já é mais complicado. Então com o adolescente é o que eu te falei, a gente abrir esse espaço, a possibilidade do diálogo, ter momentos onde a gente vai trazer essa necessidade, essa possibilidade para que eles coloquem, sem ter um pré-julgamento, sem já ter uma crítica em cima, mas a gente escutar antes da gente colocar a nossa impressão sobre. Ana, você atua como professora também, no curso de Psicologia do Claretiano, e já atuou também nessa psicologia escolar, na verdade dentro da escola. É comum esse profissional em escolas particulares, mas na rede pública infelizmente ainda não existe, né? E qual que é a importância, como que é esse trabalho dentro da escola? Eu acho que é importante você trazer isso, Janaína, é uma questão que eu sempre falo nas minhas aulas, para os alunos, eu até brinquei ontem com eles, eu falei, ah, eu vou conseguir trazer muito mais gente para a Psicologia Escolar, porque é uma área, assim, acaba se focando muito mais na Psicologia Clínica, né, do consultório, mas eu vejo em termos da prevenção, do trabalho preventivo, o trabalho do coletivo, a escola é um espaço do coletivo, né, você consegue atingir um número muito maior, né, de adolescentes, e de crianças, e de indivíduos, estando no espaço escolar. E é onde eles interagem, é onde as coisas acontecem, é onde os conflitos aparecem, é dentro do espaço escolar. E mais do que fundamental é ter esse profissional que tem um olhar, tem uma formação diferenciada para atuar na prevenção. Nada como ter um suporte, né? Isso. E agora todo mundo está falando em políticas públicas, né? Sim. Nós vimos a fala do presidente também sobre esse assunto, falando que todo mundo tem que agir, que são várias ações, então a gente espera que esse profissional também seja valorizado dentro da escola para dar esse suporte para quem precisa, porque, infelizmente, tudo isso que você citou, como o preconceito, o bullying, eles existem. Existe. Existe na escola. Então, precisa ter o profissional que vai saber lidar com tudo isso. E é um olhar e um cuidado que muitas vezes a gente fala assim, ah, é só com o aluno? Não. É com toda a comunidade escolar, né? É professor, é funcionário, são famílias. Então, o psicólogo escolar também acolhe a família. Quando você percebe alguma coisa, olha, tem essa questão, vamos chamar essa família, trazer essa família para a escola, isso faz uma diferença gigantesca. Sempre foi defendido muito dizendo que, para o sucesso, a família e a escola precisam caminhar juntas, né? E hoje, mais do que nunca, então, né, Ana? Como que precisa existir essa conexão? O pai sempre está atento, participativo, qual que é a orientação? É, eu acredito muito que a escola tem que ser um espaço aberto, né? E trazer essa família para o contexto da escola, até para a família saber, bom, como é que funciona a escola do meu filho? Qual é o objetivo dela? Ela está caminhando para onde? Para a gente ter um... Compartilhar dessas perspectivas, desses objetivos, até para lá, olha, esse direcionamento eu não quero para o meu filho, eu quero uma outra formação para ele. Então, eu vou ver quem vai me oferecer isso. Se eu não estou dentro desse contexto, eu não consigo saber, eu não consigo conhecer. Então, para eu conhecer, eu tenho que estar lá. E aí, a escola precisa dar essa abertura. Perfeito, Ana, muito obrigada. Eu conversei aqui com a psicóloga escolar, que também é professora de psicologia, a Ana Paula Campos, que falou um pouco desse assunto tão importante, desse momento que estamos vivenciando. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho, Ana. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho e parabéns pela divulgação também de um assunto tão delicado quanto esse. Obrigada, um ótimo fim de semana. Muito obrigada.